E realmente a Feira da Fraternidade aqui na APAI começa nesta sexta-feira. Por enquanto, a movimentação aqui é de muito trabalho para que tudo fique pronto. Para falar sobre esses próximos dias, que aqui ao meu lado está o Ailton, que é diretor aqui da unidade. Ailton, em relação então à Feira da Fraternidade, quem passar por aqui, o que vai encontrar aqui na festa? Boa tarde. Boa tarde. Nós temos uma variedade de pratos, várias atrações também, temos o artesanato. Vamos ter bastante shows também e apresentação dos nossos alunos. É uma festa que nós estamos reatando, ou melhor, a nossa feira, a 46ª Feira da Fraternidade. É uma feira que já traz uma tradição aqui. Então, nós deixamos esse convite para que todos os nossos amigos, pessoas que têm esse carinho, possam estar presentes juntamente conosco. Ailton, em relação ao custeio dos serviços aqui, uma Feira da Fraternidade como essa, e como que isso auxilia em relação ao trabalho social, realmente essa renda extra aqui na unidade. Esse recurso que acaba sendo angariado na feira é muito importante para que nós possamos ali reverter em prol das nossas crianças. Isso acaba ajudando aqui na manutenção que nós temos, as manutenções normais do dia a dia, apesar de ser uma associação sem fins lucrativos, ela acaba tendo alguns custos, né? E são custos altos, e essa feira reverte esse valor, nos ajuda muito em custear ali a estrutura, a manutenção básica que toda instituição acaba tendo, água, luz, energia, telefone, e as melhorias que nós acabamos fazendo também no nosso prédio, nesse atendimento, para poder receber as nossas crianças, as famílias também, os pais ali, com todo o carinho e todo o cuidado que eles merecem. E para falar um pouquinho mais, né, do trabalho realmente aqui da APAI, qual o número de assistidos hoje, né, em média, que tipo de serviço vocês realizam para atender a comunidade, para atender as crianças? Então, nós temos atualmente 308 assistidos em três setores que nós trabalhamos aqui, com políticas públicas voltadas à área da educação, à área da saúde e à área da assistência também. Então, são áreas importantes que trabalhamos ali, questões de fisioterapia, as assistências ali específicas, para que cada aluno ali, ele seja atendido da forma que ele necessita. Realmente muito trabalho e a feira ajuda, né, Ayrton? Sim, com certeza. Nós deixamos ali o convite para que todos possam estar conosco ali. É uma festa familiar, é uma festa de amigos, é uma feira, né, o melhor, de amigos ali, e que traz todo esse amparo, toda essa ajuda para nós e as nossas crianças, elas agradecem. Muito obrigada. Então, fica mais uma vez esse convite aqui para a Feira da Fraternidade, que começa hoje na sexta-feira, mas segue ao longo do final de semana. Então, na sexta e no sábado acontece a partir das 19 horas, e no domingo acontece, então, a partir do meio-dia, dá para passar o dia aqui e aproveitar realmente em relação à alimentação, apresentações e também conferir os atesanatos e os trabalhos feitos aqui. Fica o convite, eu volto agora com você.